Olá pessoal, vamos fazer um book haul aqui de tudo que aconteceu nesses últimos dois meses aqui no canal Já tem um tempinho que eu fiz o último book haul, que foi o resultado do sorteio Sorteio que eu tinha feito aqui no YouTube E tem muita coisa, acho que esse vai ser um book haul mais longo do canal Eu recebi muita coisa, comprei muita coisa, tô quase quebrando E tem umas coisas também legais que eu recebi de escritores e de editoras Ganhei até um macaco, pra vocês terem ideia Se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal Toda terça-feira tem vídeo Não sei como eu tô conseguindo essa proeza de colocar quase... Quase não, toda terça-feira tem vídeo, um vídeo por semana Às vezes dois E tá bem corrido, eu tô lendo muito pouco, tem toda essa confusão aí Eu não sei se tá acontecendo com vocês, mas eu conversei com alguns amigos E ultimamente com essas confusões políticas, esse resultado das urnas Eu tenho ficado bem desconcentrado, tenho passado muito tempo nas redes sociais discutindo sobre isso E está me deixando bem desconfortável Tenho lido pouco, inclusive Eu acho que isso tem acontecido com muitos leitores Mas a gente não pode achar que o mal vai vencer A gente tem que continuar a luta Aliás, a nossa batalha, a nossa briga pela democracia Ela tá apenas começando Nossos netos ainda vão brigar muito pela democracia E é uma briga constante Mas enfim, vamos lá começando Esse book haul, que é o que importa Ganhei, falei pra vocês, desse macaquinho aqui da Mayara Ela viu numa loja e comprou pra mim E eu tô deixando ele por aqui Ele vai fazer companhia comigo aqui nesse vídeo Vou encostar ele por aqui Não sei se ele tá aparecendo aí Mas, de qualquer forma Tem muita gente que gosta dos gifzinhos de macaco que eu boto por lá E agora ele vai ficar fazendo parte aqui Esse macaquinho aqui Fazendo companhia comigo Eu recebi duas cartinhas De dois amigos muito especiais Um do Yuri, do canal Livrada E o outro da Mel, do Literaturas Eles me mandaram os marcadores novos dos canais deles São canais que eu já falei aqui Que não me canso de repetir Que me inspiraram a fazer também um canal no YouTube Eles sabem disso, já falei isso pra eles Eu sou muito honrado de poder conversar com eles E ter um pouco Dividir um pouco das minhas experiências E das experiências deles comigo Esse é o mais antigo da Mel, do Literaturas Ela é uma cracaça aqui do YouTube Tá chegando aos 100 mil inscritos aí no canal dela Merecidamente Ela já faz isso desde 2010 Pra vocês terem ideia E esses aqui são os novos marcadores pequenininhos Mais charmosinhos Ela me mandou uma cartinha também E o Yuri Esse ano tá com a logo nova Vinheta nova E me mandou os marcadores do canal dele também O Yuri é um parceiraço Cara super gente fina que eu gosto muito E a gente sempre de vez em quando troca umas ideias E é isso aí pessoal Muito obrigado a vocês dois Em breve eu acho que a gente vai poder até se encontrar Que eu estou indo a São Paulo agora esse mês de novembro E eu estive em uma exposição aqui na Caixa Cultural de Fortaleza E isso aqui eu ganhei de lá Que é a exposição do Rafael Sica Que ainda tá rolando até o dia 4 de novembro Quem for Estiver aqui em Fortaleza Ou for de Fortaleza Dá uma visitada lá Porque vale muito a pena Ele é um ilustrador Lá de Pelotas E eu ganhei esse caderninho Ele até autografou pra mim E essa fitinha O ordinário Rafael Sica O nome da exposição Dá um pulinho lá Ele ainda estava lá no dia Que eu fui logo no início da No segundo ou no terceiro dia da exposição Tá desde o dia 30 de agosto aqui Eu acho que eu fui no dia 1º de setembro E Eu fiz questão de trazer isso aqui Porque foi uma exposição que eu gostei muito E ganhei esse Esse materialzinho da Anitta Do livro Livre Ceará Que ela tem um programa social De distribuição de livros De bibliotecas comunitárias Eu já falei desse projeto aqui Vou deixar o link do Instagram dela também É importante você que é de Fortaleza Acompanhar a agenda que ela bota lá no Instagram Que tem muita coisa interessante E nesse mesmo dia Também nesse projeto Eu levei uns livros pra doar E trouxe esse aqui De volta Que depois eu vou deixar ele livre também O Formas de Voltar pra Casa Do Alejandro Zambra Tá sendo reeditado os livros dele Que antigamente era da COSAC E esse aqui ainda é edição antiga E é super bem comentado Os livros do Zambra E Vou dar uma conferida Eu ainda não li Esse mês como eu falei Eu li muito pouco E no dia 1º de setembro Rolou aqui Em Fortaleza A primeira festa De literatura fantástica Um festival de literatura fantástica Organizado pelo Alexandre Do blog Alexandria Ele é um cara Que tá sempre muito ativo Aí nas redes No blog dele E eu tive a oportunidade De comprar esse livro dele Eu faço questão De falar dele aqui Porque Ele fez um evento Super bacana No Parque do Cocó Com a cara e a coragem Eu admiro muito Essas pessoas que Vão lá Fazem Porque não é fácil Você levar gente pra lá Num sábado Passar o dia inteiro lá Falando sobre literatura fantástica Aproveito Comprei o livro dele Que ele lançou há algum tempo Ele até me fez Uma dedicatória aqui E o Alexandre É um querido E realmente merece O blog dele Merece a nossa atenção Os eventos que ele vai fazer Eu espero que Tenha muito mais edições Desses eventos Que ele vai fazer Sobre literatura fantástica Aqui em Fortaleza Recebi do meu amigo Leonardo Lima Essa coletânea Corolare da Alma Que eu fiz até um sorteio No Instagram Que o Leonardo É um escritor É um compositor Na realidade Amigo de infância E ele tá escrevendo Conseguiu pela primeira vez Publicar um conto dele E aqui é uma reunião De várias pessoas Comuns mesmo Que tão escrevendo Alguma coisa Que a editora Cavalo Café Publicou recentemente E ele me deu Esse livro dele A gente fez um sorteio Bem legal lá no Instagram E vamos ficar atentos Ao trabalho que o Leonardo Vai produzir aí Eu espero que produza Muito mais Inclusive eu tô devendo Pra vocês um especial Do Kafka Que ele é fã E ele queria vir falar Com vocês E comigo Sobre o Kafka Aqui no canal E a gente vai marcar Esse negócio Vamos ver se esse ano Ainda E eu estive Em Natal Recentemente E eu me encontrei Me reencontrei Com o meu amigo Christian Assunção E ele me deu Dois livros Muito generosamente O Christian querido O volume 1 Da biografia do Stalin Do Stefan Kotkin Paradoxos do Poder Que vai de 1878 A 1928 São três volumes Aqui lançados Pelo Objetivo Eu acho que esse ano Ainda sai o volume 2 E Era uma biografia Eu não tenho Nenhuma biografia do Stalin E essa aqui Realmente é muito elogiada E o Christian Sabendo disso Me deu de presente Eu sou muito agradecido O Christian é uma pessoa Realmente muito querida E não bastasse só isso Esse calha massa Esse livraço do Stalin Ele também me deu cumbi Que é essa HQ Premiada Que ganhou o Eisner O prêmio Eisner O principal prêmio De quadrinhos do mundo E eu vou ler Eu vou até aproveitar Essa HQ que ele me deu Pra poder dar uma esparecida Na cabeça Sair um pouco dos romances E dar uma esfriada Na cabeça Também ganhei Do meu amigo Rodrigo Lá de Belo Horizonte Do Objeto Livro Esse livrinho de poesias aqui O livro das semelhanças Da Ana Martins Marques Quando eu postei a foto Desse livro Muita gente me falou Que é Um baita clássico É literatura contemporânea Uma poetisa contemporânea Lá de Belo Horizonte Aqui lançado pela Companhia das Letras E dizem que esse livro É espetacular Eu tô lendo um livro de poesia por mês Tô fazendo questão de fazer isso E Felizmente eu tenho tido Só surpresas No vídeo de leituras Que vai sair em novembro Eu vou trazer detalhes Desse livro E eu ganhei Da Carol Miranda Na realidade eu tinha comprado dela E acabou que ela Resolveu me dar Não quis Ela tava fazendo um bazazinho Lá da biblioteca dos pais dela E esse livro Big Loura E outras histórias de Nova York Da Dorothy Park E ela me enviou E acabou que ela Não Davi Deixa como presente aí pra você Eu também fiquei muito feliz Agradecido pela Carol Tá esperando a Catarina E a Carol Eu já falei dela aqui No YouTube Tem um canal Muito bom Tem umas visões políticas Muito boas Ela sabe fazer um debate Muito interessante Sobre assuntos Muito bons Que são poucos No YouTube Que trazem O material que ela traz E eu tô nessa vibe De ler algumas coisas Da literatura norte-americana Especialmente do século XX E aproveitei Que ela tava fazendo esse sebinho Mas acabei ganhando de presente Carol Muito obrigado Sou muito grato Por esse presentinho Que você me enviou Outro livro Foi o Meridiano de Sangue Do Comarque Marcarte Do nosso seguidor Do Antônio Pereira Um leitor atento Aqui do canal E Ele também tava vendendo Aí resolveu não vender mais o livro Resolveu trocar um livro Comigo E eu fiz uma troca com ele Eu enviei Humilhados e ofendidos Do Dostoiévski E ele me deu Esse Meridiano de Sangue Do Comarque Marcarte Eu fiquei super feliz Porque é um livro Muito difícil Até muito caro De se encontrar Na instante virtual E o Antônio Foi muito atencioso Me viu imediatamente E Esse eu pretendo ler Urgentíssimo Esse eu tava Com muita vontade De ler esse livro Do Comarque Marcarte Eu espero que Alphaguara Inclusive Reimprima Esses livros Porque Fazem falta Esses livros Do McCartney Acho que só tem Todos os Belos Cavalos Que ainda estão Que ainda estão Em catálogo Todos os outros Parece que estão esgotados E o pessoal tá pedindo O preço de um rim Então fica impossível E eu recebi também De alguns escritores Independentes Livros aqui Que enviaram pra Caixa Postal A Kelly Pedroso Lá de Porto Alegre Me enviou Tem até um recibo Aqui dentro Que eu botei Nada a ver Enfim A Kelly Pedroso Me mandou As Horas Não Importam Mais É o primeiro romance Dela Ela já escreveu Um livro de contos Se não estou enganado E se passa Na BR Naquela BR Que corta o Rio Grande do Sul Eu acho que é a BR-290 Isso BR-290 Que corta o Rio Grande do Sul Ali sai de Porto Alegre Vai até a fronteira Uruguaiana Eu acho que vai até a Uruguaiana É E é uma É uma Como é que se chama Esse tipo de romance Que se passa Eu não sei Agora eu me perdi É uma Road Novel Road Novel Eu acho que o nome Enfim Não Ainda não li Mas vou dar uma conferida É um livro curtinho Outras pessoas Que eu vi Estavam lendo esse livro E Recebi também É Do Antônio Just A segunda edição Do livro dele A Solidão Do livro Emprestado Tinha sido lançado Em 2003 E agora em 2018 Ganhou uma nova edição É um livro de contos Ele escreve poemas Também Tem um pessoal muito bom Que está na batalha Para publicar seus livros A literatura A literatura como um todo É muito difícil Você está Pede você Falar de clássicos E mais difícil E mais difícil ainda Para quem está começando Na luta Para lançar seus livros Num bom selo Numa distribuição legal Que o mais difícil É isso A distribuição E Vamos ver aí Se esse canal De alguma forma Puder ajudar Esses Contemporâneos É sempre muito importante Eu fiz a assinatura Do jornal Relieve E eles me enviaram Um monte de coisas Aqui Me enviaram O jornal Relieve É lá de Curitiba Que existe desde 2010 O Daniel faz um trabalho lá Muito importante Sobre literatura De divulgação artística De divulgação Dos contemporâneos também E ele me enviou Vários exemplares Do Relieve Eu vou ficar recebendo Durante um ano É bem barato Recomendo que se faça Seja da Relieve Ou do Rascunho Também que é lá de Curitiba Da 451 E recebi Da Editora 3 Eu acho que esse vídeo Está até longo É A Editora 3 É uma querida É uma editora parceira Aqui Que Enviou os livros Eu sempre gosto Muito dos livros Que eles trazem Que são livros De não ficção Esse lançamento Do Renato Janine Ribeiro A Pátria Educadora Em Colapso Esse eu vou fazer Até vídeo Eles já sabiam Dessa minha vontade De ler esse livro E Muito gentilmente Me enviaram É a primeira vez Que eles enviou Alguma coisa pro canal Espero que Sejam muito bem vindos E tragam mais novidades E me enviaram Sonhos no terceiro Reich Com que sonhavam os alemães Depois da ascensão de Hitler É um livro Que foi lançado na época Inclusive Meados do século XX Sobre os sonhos De fato Os sonhos E as percepções Dos alemães Diante do governo Totalitário Do nazismo Talvez A gente acabe fazendo Sonhos No bolsonarismo Reich Em breve Infelizmente Com que sonhava os brasileiros Depois da ascensão De Bolsonaro Tem uma Tem uma apresentação Do Christian Duque Ele tem inclusive Também um canal No Youtube Que eu recomendo Que vocês procurem Bom Muito obrigado Editora Três estrelas Pelo envio Dos livros Fiquei muito contente Mesmo E vamos aqui Ao que eu comprei Ah Deixa eu mostrar antes O que eu recebi Da tag A tag Livros De setembro E de outubro Eles me mandaram De setembro Eu sei porque O pássaro Canta na gaiola Da Maya Angelou Um livro Que foi indicado Pela Conceição Evaristo E eu já leio Já fiz Então Tem muitas marcações Talvez eu faça Um vídeo pro canal Uma leitura Muito boa Esse livro Conta a história Da infância E do início Da adolescência Da Maya Angelou Que foi uma figura Importante Na luta Dos negros Norte-americanos Do século XX Uma luta Que continua Em todo Tudo A sociedade De qualquer forma E veio com uns Mimozinhos aqui Uns cartões postais Muito bonitos Material muito bonito Da tag Desse mês de outubro E eu recebi Também uma plaquinha De um ano De assinatura Do Do clube Que veio com uma plaquinha Cada ano Que você faz No clube Você recebe uma plaquinha Parabéns Um ano de tag E um roxinho Da Clarice Lispector Você monta Depois vou deixar Aqui Montadinho Aqui Se você quiser assinar O clube de naturas Da tag Vou deixar o link Aqui embaixo Pra você Ir direto E nesse mês De outubro Os livros Que eles enviaram Foi o Deserto dos Táteros Do Dino Busati Eu fiquei triste E feliz Ao mesmo tempo Triste porque eu já tinha Esse livro Paguei a mensalidade Já tinha Já fez vídeo Inclusive pro canal Vou deixar o cardzinho Aqui em cima Foi um dos melhores livros Que eu li esse ano Sem dúvida Mas gostei também Porque é uma edição Muito bonita E de um livro Muito especial Pra mim Foi indicação Do Zambra Também Do Alejandro Zambra E veio Veio como brinde Duas fronhas De Acho que é fronha Não o nome que chama De almofada De sofá Essas coisas Travesseiro Enfim Vou ver onde é Que eu boto isso aqui E vamos aqui Ao que eu comprei Este mês Que eu estou Quase falindo Tem uma pilha De livros aqui Que eu comprei Mas vamos aqui Começando pelo Essa Era o último livro Que faltava Da minha coleção Fanfarrões, libertinas E outros heróis Já falei dessa coleção aqui Já fiz até postagem No Instagram Sobre ela Extraordinária carreira De Nicodemo Disman Do Tadeu Dolegá Mostofix Do Tradução do Tomás Basinski É um projeto Do Marcelo Bax Marcelo Bax Eu consegui Alguns contatos Com ele Troquei Algumas palavrinhas Com ele Sobre Esse projeto dele Que a gente fez Um grupo Que a gente discutiu Sobre ele Até já falei Disso aqui No Youtube E comprei o livro dele A Casa Cai Que foi lançado Para ele Comprei das letras Estive num SEB Comprei baratinho Esse livro dele A gente vai fazer Uma leitura Conjunta Desse livro E ele vai discutir Com a gente também Sobre esse livro A produção Literária Propriamente dita Dele Não só das traduções E dos projetos De literatura germânica Que ele tem Mas dos próprios romances Que ele escreveu Inclusive eu ainda nem li Eu já me atrasei Para o primeiro debate Mas eu já vou Emendar agora Nesse mês de novembro A leitura desse livro Para concluir E participar Dos próximos debates E aproveitando Essa onda De Marcelo Bax Aqui no canal Eu comprei Três livros Lá na Carambaia Deixei Parte do meu rinho Lá Viagem com o burro Pelas Sevenas Do Robert Louis Esteveson É uma capa Muito bonita O pessoal Pensa que isso aqui É capa de burro Receber mensagem Como pode Uma editora Usar capa de burro Isso aqui é uma imitação É um sintético A Carambaia Não está matando Um monte de burro E fazendo capa não Certo pessoal Vamos com calma E Acho que esse livro Já está nos últimos Volumes Os últimos exemplares Então quem quiser Corre lá na Carambaia Para comprar Eles tem um número Limitado de apenas Mil livros Esse aqui O Papel Mata Músicas E outros textos Do Múcio É tradição do Bax E esse aqui O Noites Florentinas Do Henrique Hein Também tradição do Bax Duas edições Muito bonitas Aliás todos os livros Da Carambaia São muito bem feitos As obras Eles tem um projeto De curadoria muito bom Um projeto gráfico Tão bom quanto E Esses livros Que eles fizeram Com o Marcelo Bax São bem interessantes Também Eu espero que esse projeto Deliche 2 Carambaia e Bax Continue por muito tempo E na viagem lá Que eu fiz a Natal Eu dei uma passadinha No Cebo Nem comprei tantos livros Lá No Cebo Que o Christian Me indicou Mas eu comprei Eu comprei mais LPs Discos E comprei O Neve Do Arrampomuk É um autor Premiado Para o Nobel Em 2006 E Eu ainda não vi Ninguém falando mal Desse cara E esse livro aqui É a história De um poeta Que está voltando Que está voltando Para Istambul Estava exilado Estava voltando Para Istambul E Se vê No meio de Envolvida Em uma história De suicídios De jovens islâmicas E Não consegui Começar Do naturalista O Malinovski Por exemplo Vai furar fila Está lá do Peru E A gente deve aprender Se a gente não está aprendendo Com a nossa história Vamos tentar Pelo menos Ver alguns exemplos Que aconteceram Com nossos vizinhos Aqui Porque De fato A gente tem Uma enorme dificuldade De aprender A história Do nosso país E tomar lições Sobre Sobre Nossa história E falando em história Eu estou com dois livros aqui Para finalizar Esse book haul Que eu comprei No dia da palestra Da professora Lili Schwartz Que esteve aqui Na Universidade de Fortaleza Na Unifor Dicionário da Escravidão e Liberdade E a Longa Viagem Da Biblioteca dos Reis E São dois livros necessários Esse especialmente Esse aqui fala mais Da Biblioteca da Coroa Portuguesa Quando veio aqui para o Brasil E Esse é um apanhado de ensaio Sobre a escravidão Sobre Sobre o racismo Quase que institucional Que existe aqui no Brasil Esse mês Agora dia 20 Vai ter o dia da consciência negra 20 de novembro E é importante Que a gente pare Com algumas maluquices Que algumas teorias Das comparações Estão dizendo Que não existe Nada de racismo De escravidão Que aqui no Brasil Tudo é muito perfeito Muito bonito E que está tudo muito bem Agora que a partir De 1º de janeiro Isso aqui vai se tornar Um paraíso Se esse canal servir Já falei isso aqui Se esse canal servir De alguma coisa Que sirva pelo menos Para abrir os olhos Das pessoas Não sei se vou conseguir Ou se vou ser Execrado por isso Mas enfim De qualquer forma Um dos objetivos Desse canal É esse E não vou ficar Aqui propagando Paranoia de ninguém Muito menos A respeito dos fatos Históricos desse país E eu tive a oportunidade Inclusive de trocar Algumas palavras Com a professora Ela está muito preocupada Também com a situação Do país Aliás Quem não está Quem não for Minimamente alienado Está sim Preocupado E vamos ver O que é que vai dar O que é que foi O que é que pode ser Que venha a acontecer Nesse país De qualquer forma De qualquer forma Eu também quero Deixar claro Que os livros Vão rolar Nossa voz Não vai ser calada De forma alguma É isso aí pessoal Deixa o like Nesse vídeo Comenta aqui comigo O que é que vocês Estão lendo aí O que é que vocês Compraram O que é que vocês Receberam de presente Alguém Enfim Qualquer coisa Compartilha com os amigos E é isso aí Tchau